Minha especialidade na luta é tudo, sou lutador de MMA. Dá o melhor de mim, se eu der o melhor de mim, poucos lutadores podem me vencer. Eu primeiro, eu sob controle sempre. Se eu sair na mão em cima eu vou ganhar, se eu sair na mão embaixo eu vou finalizar. Sem dó ou piedade. Tô pronto pra luta. Tô cheio de vontade de dar show. Take five. Bater bastante e acabar com a força de vontade dele, acabar com o corpo, acabar com a mente, com a alma. É assim que eu ganho as lutas. Gosto de estar em pé, gosto de dar soco na cara, gosto de chutar, da ajoelhada, da cotovelada. Eu quero colocar onde que eu sou mais forte mesmo, que é colocar ele no chão. O arrecado é dentro do octógono, não tem essa. Muito boa noite, ginásio Mauro Pinheiro, do Ibirapuera, São Paulo. Bem-vindos à primeira edição do SFT. Vamos agora à apresentação dos lutadores da primeira luta da noite. Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul. Um lutador com uma vitória, duas derrotas, 35 anos, 1 metro e 74 de altura, 70 quilos. Da Academia 011, da cidade de Curitiba, Paraná, Ismael Bueno. E o seu adversário, no Corner Vermelho. Um lutador que tem uma vitória, nenhuma derrota, 23 anos de idade. 1 metro e 73 de altura, 70 quilos. Da equipe Fight Legacy, P9 Jiu-Jitsu, da cidade de Ilha Bela, São Paulo, Thiago Gaia! O árbitro dessa luta, Francisco Fonseca. Está aí o Francisco chamando ali os dois atletas. Vai começar a primeira luta da noite no card preliminar. Ismael Bueno contra Thiago Gaia. A gente já consegue ouvir bastante torcida aqui para o Ismael. O pessoal atrás aqui está berrando bastante por ele. Está aí, começa a luta. Ismael, que é o lutador de luvas pretas com calção preto. E o Thiago Gaia está ali com calção branco, com detalhes verdes. Está ali o Thiago Gaia. Começa com chute baixo ali em cima do Ismael Bueno. A gente já pode observar aí a guarda do Ismael bem fechadinha. Ele está dominando o centro do octógono. E o Thiago está em uma postura mais cautelosa e girando. Mas, ó, belo chute. O Thiago tentou um chute frontal ali. Esquivou muito bem o Ismael. Ali vai fechando a guarda. O Ismael. O Thiago ali vai para um lado, para o outro. Tentando achar um espaço para encaixar ali um golpe. Agora, um chute ali. Defendeu muito bem o Thiago. E vale destacar, Anderson, aqui no corner do Thiago. Duas grandes personalidades do MMA. O Anjosué destaque, grande treinador. Já treinou os principais lutadores. Desde o Anderson Silva até vários outros. E também o Barbosinha, que é um dos maiores mestres do Jiu-Jitsu. Também do Judô, faixa preta de Jiu-Jitsu, Judô. Tem grande experiência no esporte aqui. Todo mundo apoiando o Thiago. Grandes feras aí, conferindo o SFT. Está aí os dois lutadores se estudando bastante. Está sendo um pouco mais agressivo aí o Thiago Gaia. O Ismael fica fechando a guarda, tentando se aproximar do oponente. É, por enquanto a gente vê claramente aí o estilo do boxe indo para cima. Mas o Thiago está prometendo por enquanto, está cumprindo por enquanto o que ele prometeu. Mantendo a luta em pé. Talvez esperando o melhor momento para levar para o solo, se necessário. Mas está tocando em pé sem receio. Serão três rounds de cinco minutos. Estamos aí no primeiro round. Estão do menos de três minutos. Dois minutos e cinquenta e três agora. Aí tentou novamente um chute frontal. Nós percebemos que ele tem trabalhado bastante esses chutes. Tanto frontal quanto lateral na cabeça, o high kick. E um desse daí se pegar, acabou a luta. Vai defendendo muito bem Ismael Bueno. Agora tentou ali a queda, conseguiu. Vem por cima. Conseguiu bela queda ali no Morotegaro. O double leg também, né? E já chegou e já passou a guarda agora. Já está na meia guarda aí. Já está dominando. Vai tentando sair ali. Conseguiu. Ficou por cima ali o Thiago Gaia. Ficou ruim agora para o Ismael, hein? É a praia do Gaia. Ele vai trabalhar ali com certeza as posições. Indo lá para os cem quilos agora. Estabilizando a posição. E você percebe que as costas no chão do Ismael significa que ele realmente não tem no jiu-jitsu o seu ponto forte. Ele vai tentando sair, não consegue. Vai girando ali o Thiago Gaia para cima do Ismael Bueno. 1 minuto e 50 para o final desse primeiro round. Aí virou ali. Conseguiu bela raspagem aí. Surpreendendo. Mas também lembrando que o Thiago é muito bom na guarda, viu? Ele tem uma série de finalizações daí. Já mostrou isso no jiu-jitsu. Vamos ver o que ele consegue fazer daí também. Ele está ali na meia-guada. Vai tentando sair daquela posição. O Ismael não consegue. É, o Ismael teve um... Foi bastante oportuno ali para poder conseguir agora ficar por cima. Ele fez a raspagem excelente. Só que é como o Farah disse, né? O Thiago está em casa. Você percebe que ele vai buscando as posições. Ouvindo bastante o corner. Ele olha bastante para o corner dele. Enquanto o Ismael, por enquanto, está buscando uma forma de trabalhar o seu gol em pau. E agora ficou em pé. Está aí, levantou ali o Ismael. Chamou para a luta lá no chão o Thiago Gaia. Preferiu ficar de pé. Agora vamos ver se o Ismael vai para cima. Outro chute ali embaixo do Thiago Gaia. Vai derrubar mesmo ali no chão. Uma posição. Ali conseguiu sair. O Ismael está tomando agora um clinch. Ajoelhada. E conseguiu derrubar o Thiago Gaia. É, o Thiago tentou acertar algumas ajoelhadas. Até conseguiu algumas, mas o Ismael colocou ele para baixo e já acabou com os ataques. Aí agora um soco direto ali. Conseguiu se esquivar o Thiago Gaia. Mais uma queda com o double leg do Thiago. Agora ele vai trabalhar o ground in pound aí. Agora ele vai para cima no ground in pound. Para tentar minar o Ismael. Vai ali tentando achar um espaço para bater no Ismael Bueno. Conseguiu sair o Ismael. Restando cinco segundos para terminar o primeiro round. É, nós percebemos aí nesse primeiro round o trabalho inicialmente de trocação por parte do Thiago. Cumprindo aquilo que ele prometeu. Mas na hora da segurança ele levou a luta para o solo. Conseguiu belas quedas. Embora tenha tido uma raspagem. Fez o trabalho dele aí. Fez a lição de casa nesse primeiro round. É verdade, Fábio. Ele apostou bastante nos chutes, né? Foi até bom para ele porque ele conseguiu manter uma boa distância aí dos socos do Ismael. Mas aí quando apertou ele levou para a área dele, né? Para a praia dele, onde ele está acostumado. E eu diria que por causa das quedas e mesmo sendo virado ali no chão. O primeiro round vai 10 a 9 para o Thiago. Aí você está revendo aí o replay. Olha o clinch. Ele acertou ali umas duas joelhadas no Ismael. E conseguiu se recuperar ali o Ismael ainda. Essa aí que você está conferindo é a Aline Franzoy. Passou a placa aí para vocês, né? De primeiro round. Ela que foi também capa da Playboy. Esteve recentemente trabalhando aí no UFC também, né? Aí o trabalho dos corners ali com o Thiago Gaia. Vamos dar início agora a este segundo round. Luta entre Ismael Bueno e Thiago Gaia. SFT. Isso mesmo aqui. Estamos ao vivo. Direto aqui do ginásio Mauro Pinheiro. No ginásio aqui do Ibirapuera. Primeiro round foi bem movimentado. Vamos ver se eles vão sentir o cansaço ou se vão manter o ritmo. Aí o Gaia se movimentando ali. Novamente tentou o chute. Ismael tentando diminuir aí o espaço. Tentando encurralar o Thiago. O Thiago apostando no chute ainda para manter a distância. É, o corner do Ismael deu as orientações aí para tentar manter a luta em pé. Tem aí também dois corners excelentes. O Tite, o Cassiano Tite e seu pai, o Nini. E a luta por enquanto está mais ou menos a mesma cara do primeiro round. Por enquanto o estudo. O Thiago aguardando o melhor momento para entrar os chutes ou a tentativa de queda. E vamos ver o que vai acontecer aí. Vai se defendendo bem ali o Ismael. Fechando a guarda, vai para cima. Agora sim. Foi no double leg. Tentou segurar ali o Ismael. Está por cima o Thiago Gaia. Está mostrando que está com as quedas em dias aí. Conseguiu um belo double leg de novo. Colocou para baixo. Vamos ver se ele consegue progredir nas posições. E se consegue finalizar. Está por cima ali o Thiago Gaia. Em cima do Ismael Bueno. Encosta o Ismael Bueno ali na grade. Para o espectador entender, se ele conseguir prensar o Ismael na grade, ao mesmo tempo que ele consegue prender o Ismael, o Ismael também pode ter um apoio para levantar com as costas. Então foi por isso que ele tentou ali fugir e trazer de novo para o meio, para manter o domínio em cima dele, para não perder, para não deixar ele conseguir. E agora ele conseguiu. Montou. Montou em cima. Essa posição é muito perigosa. Ainda mais com faixa preta de jiu-jitsu, como é o Thiago. Vai trabalhar o ground and pound. Ele vai socando. Ismael vai ali, não tem posição bastante confortável nesse momento. Tem tudo para trabalhar o ground and pound. Olha lá, começa a desferir as cotoveladas. Tem tudo para fazer o segundo round aí, que de repente não chega no terceiro. Acertou uma cotovelada ali forte. Sentiu o Ismael. Vai tentando levantar ali. Conseguiu o domínio das costas. Vamos ver se ele vai trabalhar a finalização. Daí ele consegue o estrangulamento, o matalhão. Vamos ver se ele consegue. Mas está fechando bem a guarda ali o Ismael. Está por cima o Thiago Gaia. Tentando encaixar ali. Restando 2 minutos e 35 para o final desse segundo round. E parece que uma das cotoveladas já machucaram aí o olho direito do Ismael. Está ali agora encaixou. Vai finalizar. Thiago Gaia. Está com o triângulo encaixado. Perigosa aí. Pode acabar aí a luta. Bateu. Bateu. Vence Thiago Gaia. Excelente, Thiago. Foi para cima. Fez uma transição maravilhosa. Ele tinha algumas possibilidades ali de finalização. E vamos ao anúncio oficial. Então, o resultado desse combate. Mas antes eu chamo aqui para a entrega da premiação o Júnior da NGT. Canal 48, UHF São Paulo. 26 no Rio de Janeiro. Vamos ao anúncio oficial. O vencedor aos 2 minutos 47 segundos do segundo round por finalização. Triângulo Thiago Gaia. Para a entrevista, Lucas Lúdicos. Fala, galera. Estamos aqui com o Thiago Gaia. Acaba de finalizar na primeira luta do SFT. E aí, Thiago? Pô, confronto de estilos. Ele é um boxer. Você é do jiu-jitsu. E acabou dando ato suave. O que você tem para dizer sobre a sua vitória? Eu tenho que dizer, primeiramente, que o esporte é individual. Porém, a preparação é toda coletiva. Se não fosse todos eles que estão aqui, não conseguiria ter essa performance. Hoje, que obter a vitória. E, pô, a gente viu aí, você que é um cara do jiu-jitsu, você chutando bastante, né? Deu vários chutes frontais. Tentou um chute rodado ali. Como você acha que os chutes influenciaram aí na sua vitória? Influenciaram em manter ele distante. Essa era a estratégia. Não ia trocar boxe. Pois ele ia boxear. Eu ia manter ele distante com o chute. Para ele ter que aproximar e eu botar para baixo. Isso aí, galera. Aplausos para o Thiago Gaia, vencedor da primeira luta da noite. E vamos ao anúncio oficial da segunda luta da noite. Eu apresento primeiro o lutador do Corner Azul. Um lutador que tem duas vitórias, nenhuma derrota. 22 anos, 1,87 de altura, 77 quilos. Da equipe 011 MMA Team da cidade de São Paulo, Thiago Monstro Vieira. E o seu adversário do Corner Vermelho. Um lutador que está estreando no MMA. 34 anos, 1,72 de altura, 75 quilos e meio. Da equipe mais ação, chute boxe da cidade de São Paulo, Walter Brussi! E o árbitro dessa luta, mais uma vez, Francisco Fonseca. O árbitro conversando com os atletas. Vai começar o primeiro round. Serão três rounds de cinco minutos. Agora está valendo. Já chegou ali com... E se não vai para cima ali, o Walter Brussi para cima do monstro. Walter não quis saber muito de fair play, não. O monstro esticou as mãos para cumprimentar e ele já saiu dando chute lateral. Está ali segurando a grade, por isso que o arbitragem está chamando a atenção dele. Isso, não pode. E se ele continuar segurando a grade, se ele segurar a grade outras vezes, ele vai ser advertido com um ponto, Walter. É, e para você se identificar aí, o monstro é esse de bermuda preta com detalhes vermelhos. E o Walter Brussi é esse aí com o cabelo todo estiloso, bermuda preta. Isso está indo para cima. Derrubou ali o monstro. Apesar da queda aí, a gente pode ver que com dois chutes do Thiago Monstro, a potência dele, né? Como ele gira o quadril para acertar. Mesmo com dois chutes, ele já minou ali um pouquinho o Walter. E agora ele conseguiu ficar de pé ali, quedar novamente. Quando ele ficou de pé, ele praticamente arrancou do chão o seu adversário e agora consegue a queda. Vai trabalhando ali para poder passar a guarda no pescoço dele, estava preso. Agora vai começar a trabalhar e quem sabe trabalhar as cotoveladas. Vamos ver como é que ele se sai. Ele que está ali na meia guarda, a torcida grita e o nome do Thiago Monstro que está por cima aí. Vai tentando ali se defender. O Walter Brussi. Assim como o Fábio falou antes, né? O Thiago é um atleta muito alto e com uma envergadura muito grande, de 1,90m. Isso faz a diferença tanto em pé quanto no sol. Aí, ó. A gente pode ver que ele consegue encaixar, por causa do tamanho dele, cotoveladas mais fortes. O melhor estilo aí do John Jones, campeão do UFC. Bem parecido. E com essas cotoveladas ele consegue muitos danos. Acertando ali. Acertando umas cotoveladas no Walter Brussi. É, nesse momento ele consegue praticamente grampear o Brussi no chão e trabalhar as cotoveladas. E o público vai parar. Vai acabar. Acabou. Já era. Vem seu Thiago Antunes, o Monstro. E o vencedor a 1 minuto 54 segundos do primeiro round por nocaute técnico... Thiago Monstro Vieira! E vamos ao anúncio oficial de mais uma luta da noite. É a terceira luta da noite. Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul. Um lutador que tem um recorde de oito vitórias, oito derrotas, 36 anos, 1,84m de altura. Pesou 95 quilos da equipe Mavors MMA Jim, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Cláudio Godoy! E o seu adversário do Corner Vermelho. Um lutador que tem duas vitórias, nenhuma derrota. 31 anos de idade, 1,85m de altura. Pesou 95 quilos da equipe P9 Barbosa Jiu-Jitsu. Inside de Gantin, da cidade de São Paulo, Rodrigo Batista! O árbitro dessa luta, Marcelo Marco Antônio. São as galerias, estou todo mundo inteiro, obedeço o meu caminho todo mundo inteiro. Stop e combate, tá certo? Sem bater depois do stop, sem segurar na grade, tá certo? Pode roubar o outro a cair. Ali tudo pronto, vai vendo os últimos detalhes ali o árbitro. E começa a luta, valendo pela categoria peso meio pesado, aí até 93 quilos. De calção aí, branco com detalhes azul, o Batista. E ali de calção preto, Cláudio Godoy. Godoy já começa trabalhando ali as joelhadas, como havia sido colocado pelo seu córner anteriormente na conversa que nós tivemos nos bastidores. Bem interessante. Foi pra queda, conseguiu quedar e agora vai começar a fazer a postura pra trabalhar. Ali vai pra cima ali, o Cláudio Godoy pra cima do Batista. Godoy aplicou ali uma shibarai, que é uma técnica do judô. Muito bem derrubado e agora ele já tá na meia guarda ali, trabalhando em cima do Batista. O Batista ali vai se defendendo, vai tentando sair. Tá na meia guarda o Batista. Serão três rounds de cinco minutos. Estamos aí no primeiro round e vai batendo forte ali o Batista. Ou melhor, o Cláudio Godoy que está por cima. Excelente posição do Cláudio Godoy. Lembrando que os dois atletas já não são diferentes das lutas anteriores quando nós tínhamos... Ali no ground and pound, vai batendo. Quando nós tínhamos aí um atleta mais jovem e um atleta um pouco mais experiente. Nessa luta não, são dois atletas experientes. E nesse momento a luta está totalmente favorável pro Cláudio. Ali vai tentando se defender como pode o Batista. Isso, pro pessoal de casa entender, o Batista tá tentando agarrar ali. Deixar ele bem próximo pro Godoy não ter a distância pra encaixar isso daí. Os socos e os cotovelados. Mas tá difícil, porque o Godoy tá conseguindo se desvencilhar muito bem. Tá conseguindo a distância pra encaixar os golpes. Vai batendo ali. O Cláudio Godoy. A gente pode ver aí os braços. Ele tá tentando... O Batista tá tentando abraçar e agora o Godoy tá conseguindo. Conseguiu, monta em cima. Ali tá batendo. Tenta sair o Batista ali, não consegue. Vai tomando a cotovelada ali. Vai se defendendo como pode o Batista. Situação complicada ali embaixo. Vai apanhando ali o Batista. Tá entrando ali vários socos. A cotovelada também. Aí agora essa entrou de primeira. Sentiu ali o Batista. Tá escorado ali na grade. É, nesse momento o Batista tenta dar as costas. Ele prefere tentar dar as costas pra não sofrer tantos danos como veio sofrendo. E é importante frisar também que os atletas, mesmo um atleta que bate, ele também cansa, né? Então é um round que começou a mil por hora e o Cláudio agora tá dando uma respirada ali. É, o Cláudio dando uma respirada porque senão não vai aguentar ali também. Mas ele vai pra cima. Vai. E são atletas mais pesados também, né? Eles tendem a sentir o cansaço um pouco a mais do que os atletas mais leves. Com bastante dificuldade o Batista pra sair dali de baixo. Encaixando bons golpes aí no rosto do Batista. Tá conseguindo estabilizar a posição. O Batista tá virando de lado, como o Fábio comentou. Aí vai ali por cima no ground and pound. Vai bater, mas parece que tá um pouco cansado também o Cláudio Godoy. Aí encaixou agora a cotovelada. Exatamente isso. O Godoy tinha que trabalhar um pouco mais as cotoveladas porque os socos eles acabam ficando um pouco na guarda. Eles magoam, mas não tanto quanto as cotoveladas. Vai tentando virar ali o corpo do Batista pra sair dessa posição incômoda pra ele ali. Restando um minuto e 35 para o término do primeiro round. Agora conseguiu subir. Levantou o Batista. Tá tentando encaixar uma guilhotina aí o Godoy. E agora foi com as cotoveladas. Ali vai segurando o Cláudio Godoy. Tentando bater ali por baixo o Batista. O Godoy vai magoando com as joelhadas na região do abdômen ali. Os atletas começam a mostrar um certo cansaço também. É, restando um minuto ainda para o término do primeiro round. O Godoy agora entrou ali a joelhada. Agora vai tentar a chave ali. Escapou, ficou por baixo. O Batista tentou o Iponce Oinag. Mas o Godoy defendeu muito bem e conseguiu por as costas. E agora foi a vez do Batista invertido. Inverteu a posição. Vai por cima, vai batendo. Excelente. E aí na volta. Conseguiu escapar. Agora tentou ir para as costas agora. Excelente movimentação dos dois atletas. Foi para a guilhotina. Aí o Batista. O Batista defende, consegue ali respirar um pouco, mas está encaixado. Vai tentar finalizar o Batista. Está ali por cima. Conseguiu sair. Conseguiu sair. Vai terminar o primeiro round. Fica ali por cima do Batista, o Cláudio Godoy. Quando termina aí o primeiro round. Olha, foi um primeiro round de altíssimo nível dos dois lutadores. Na parte do grappling, os dois mostraram boas quedas, defesas de quedas e se alternaram muito bem no chão. Foi um round aí que levantou a torcida porque foi lá e cá, não é verdade? Muito boa a apresentação dos dois atletas. Nenhum conseguiu a finalização. E agora a gente vai ver qual deles vai cansar, né? Lembrando que o Batista aceitou a última de última hora. Vamos ver como é que está o gás dele. Exatamente, Farah. Além do que a questão do peso dos atletas, o Godoy ficou praticamente metade do round por cima batendo. Isso acaba desgastando. Ele não aproveitou muito bem as oportunidades. E o público vibrou justamente por isso. Porque houve uma reviravolta. E agora a galera comemora aí a entrada, a passagem da ringueira. Essa aí é a Kid Girl, né? Essa aí é a... Essa não é a Lili. Essa é a Di. É a Di Gomes. Dai Gomes. Dai Gomes. Ela que foi Miss Bum Bum em 2013. Para a alegria do Farah. Nossa, vou trabalhar mais do que o Pernick aí, tá bom? Comprometendo aí o Farah. E agora vamos para o segundo round. Calma, Farah, calma. É, segundo round promete. Os atletas já começam a respirar. Você percebe que eles já estão respirando ali pela boca. Tentando puxar o ar ali para começar. E vamos lá para o segundo round. Aí começou o segundo round. Claudio Godoy e Batista. Claudio Godoy está aí de bermuda preta. O Batista ali de bermuda azul marinho. E branco. Dominou o centro do octógono. Claudio Godoy de novo. Vamos ver se ele vai tentar derrubar. Está tentando a perna ali. Preparando o single leg. Trabalhando em cima também. Isso daí acaba confundindo um pouco o Batista, né? Não sabe se espera a queda. Então o soco em cima. Ele que está ali tentando também. Traçou as pernas. Depois tirou. Vai tentando se defender ali. Manter a guarda. O Batista. Claudio Godoy vai ali. Tem uma joelhada ali na cintura. Região ali na cintura do Batista. Godoy por enquanto cumprindo a risca. O que havia treinado aí com as joelhadas tentando minar o gás do seu adversário. Que aceitou a luta de última hora. Portanto, eventualmente pode ter um pouco mais de dificuldade. Agora o árbitro viu que eles estavam dando uma enrolada ali e tal. E resolveu separar. Para que eles recomecem no centro do cage. Esse é o segundo round. Restando 3 minutos e 48 segundos. Vai para cima agora o Claudio Godoy. Claudio Godoy agora deixou o pescoço ali para a guilhotina. Mas bem defendido por enquanto. Vai trabalhando ali para tentar quedar. Só que esse tipo de queda aí com o double leg. Tentando o double leg sem conseguir. Ele acaba se desgastando bastante também. Vai colocando bastante força o Claudio Godoy. Conseguiu aí a queda com o single leg. Puxou para o lado. Vai tentar montar de novo. Para tentar trabalhar aquele ground and pound que a gente viu no primeiro round. Aí por cima o Claudio Godoy. Ele consegue ali a meia guarda estabilizar ali. Vai começar a trabalhar novamente. É quase que um replay por enquanto do primeiro round. E os atletas com realmente uma aparência de cansaço, né? Segundo round, restando aí 3 minutos. É, e o corner do Barbosinha e o Barbosa dando as instruções para ele evitar ficar com as costas pregadas no chão. E agora conseguiu a montada. Posição bastante favorável para que ele continue agora o trabalho que vinha fazendo no primeiro round. Aí de novo por cima. Vai batendo ali o Claudio Godoy no ground and pound. Eles estão em uma posição ali paralela ao Cade. Paralela à grade. Vamos ver qual dos dois consegue dar a favor. Porque daí tanto o Batista pode usar para chutar, como ele está fazendo, para tentar a virada. Como também o Godoy pode usar para prensar. Mas agora...